Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A ilha do pirata O vovô Pig vai levar a Peppa e seus amigos para fazer um passeio de barco Todos a bordo! Sim, senhor, pepão do vovô! Vamos, Arpa! Até mais tarde! A Peppa e seus amigos estão usando colete em salva-vidas George, você pode usar o meu chapéu de pirata? Hoje nós vamos velejar até a ilha do pirata Se tivermos sorte, poderemos encontrar um tesouro enterrado A ilha do pirata parece um lugar ótimo Terra vista! Pronto, chegamos! Ilha do pirata! Viva! O que é isso? É um detector de metais Ele serve para achar um tesouro enterrado O vovô está usando um detector de metais para achar um tesouro enterrado Opa! O detector de metais achou alguma coisa Ah, vamos desenterrar Olha, é uma manhadinha É um tesouro Viva! Vamos achar mais Ahá, achamos outra coisa Parece bem grande Puxa vida Mas como este tesouro é pesado Que coisa! Isso não é um tesouro enterrado É um carrinho enferrujado Ahá Acho que chega de caça ao tesouro Quem quer fazer um grande castelo de areia? Eu! Eu! Que ótima ideia, vovó Eu vou dar uma olhada no barco A vovó vai ajudar as crianças a fazer um grande castelo de areia Enquanto o vovó faz coisas importantes no barco Ah, que delícia! Acho que eu vou dar uma fechadinha nos meus olhos A vovó e as crianças estão fazendo um grande castelo de areia Vão precisar de muita areia As crianças usam os baldes para fazer as torres do castelo Que castelo lindo! Viva! É hora de ir Oh! Onde é que está o barco? Olha só, vovó Ah, não! O vovó está dormindo E o barco está indo embora Nós temos que acordar o vovô Gritem o mais alto possível Acorda! 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 Ah, puxa, o vovó continua dormindo O vovó está longe demais para ouvir Estamos presos na Ilha do Pirata Somos náufragos Nós vamos passar 100 anos aqui Acho que nós vamos ter que comer frutinhas selvagens E vamos ter que comer insetos e lesmas Os pais chegaram para pegar as crianças Onde eu estou? Olá! Olá, pessoal! Vocês se divertiram? Sim, sim Bom, quer dizer Eu esqueci uma coisa Eu volto já Olha! O vovó está voltando Oba! Sejam bem-vindos a bordo, meus queridos Vovô levado Pensamos que tinha esquecido de nós Desculpe, vovó Mas da próxima vez Eu prometo não cair no sono Tchau, Ilha do Pirata Até logo! Adoro a Ilha do Pirata Podemos visitá-la de novo? Ora, mas é claro que sim, Peppa Viva! Viva! George e o resfriado Hoje está chovendo Peppa, George, coloquem a capa de chuva Quando chove, a Peppa e o George têm que colocar suas capas de chuva O George não gosta de usar o seu chapéu de chuva George, você precisa ficar de chapéu Por quê? Porque você não pode se molhar Por quê? Porque pode ficar resfriado Por quê? George George, quer brincar no jardim? Então não tire o chapéu Vem, George! A Peppa e o George vão pular em poças de lã O George não quer usar o seu chapéu de chuva Peppa, George! Crianças, entrem! A chuva está forte demais para brincarem aqui fora Ah, George! Cadê o seu chapéu? O George pegou um resfriado Ah, coitadinho do George Ele não parece estar bem Não se preocupe Vou ligar para o Dr. Urso Pardo Dr. Urso Pardo falando Entendo Põe o George na cama que já estou indo Obrigado, Dr. Urso Pardo Até já Papai, o George vai ter que tomar remédio? Ele vai ir para o hospital? Não O George só precisa ir para a cama Hum, então eu acho que o George não está tão doente assim Achu! Ah, mas que nojo isso! Coitadinho Vou colocar você na cama George, você tem que ficar na cama agora Não O George não quer ficar na cama George, você tem que ficar na cama até melhorar Por quê? Porque tem que ficar aquecido Por quê? Ah, porque o Dr. Urso Pardo mandou Olá, onde está meu paciente? Ah! Abra a boca e diga Ah! O George está preocupado Hum, Peppa, você é grande e corajosa Pode dizer ao George como deve-se dizer Ah! É claro Ah! Ah! O George pegou um resfriado Ele vai ter que tomar remédio? Não, mas pode tomar um leitinho quente para ajudá-lo a dormir, tudo bem? Obrigada, Dr. Urso Pardo Não tem de quê Adeus! O George passou o dia de cama Agora está na hora da Peppa dormir George, você está melhor? Ótimo! O George não está melhor Ótimo! George, por favor, não espirra tão alto assim Ah! Já vi que é impossível George, preparei um leite quentinho para te ajudar a dormir O leite quente dá muito sono no George Boa noite, meus porquinhos Ah! Esse silêncio está tão gostoso Já é de manhã O George dormiu muito bem O George está melhor Vamos, pessoal! Está um lindo dia de sol O George está usando agora o seu chapéu de chuva Ele não quer pegar outro resfriado Ah, George Você não precisa usar o chapéu Por quê? Porque hoje está sol, filho Por quê? George, você quer parar de perguntar por quê o tempo todo? Por quê? O George está melhor mesmo O passeio de balão Hoje tem festa na escola A Dona Coelha está cuidando da rifa Venham! Venham todos! O primeiro prêmio é um passeio no meu balão Nossa! Isso deve ser legal Pode me dar um bilhete, por favor? Você tirou um bilhete azul Ganhou um carrinho Muito bem, Danny Pode me dar um bilhete, por favor? Obrigada, Peppa O que você quer ganhar? O passeio de balão Não seria melhor ganhar o bolo de chocolate feito em casa? O papai adora bolo de chocolate feito em casa O bilhete vermelho ganha o passeio de balão Todos a bordo para o passeio de balão Quantos passageiros são? Somos quatro E o Ted? Dinossauro Ah, com o Ted e o dinossauro São seis Todos a bordo Depressa, papai Pig Suba a bordo Vem, papai E lá vamos nós A todo vapor Segurem firme Muito impressionante, dona Coelha A senhora deve ser um piloto profissional Não, não sou, não Essa também é a primeira vez que eu voo de balão Segurem-se A dona Coelha esquenta o ar no balão para fazer ele subir no céu Tchauzinho Tchauzinho Por acaso, alguém quer dar uma olhadinha no mapa? Eu quero Tem certeza disso, papai? Eu sei ler mapa muito bem Oh, este mapa está muito difícil Querem ir mais alto? Sim, por favor Mais alto, mais alto O balão está subindo bem alto no céu Oh, ué, o céu foi para onde? Não se preocupe, Peppa Estamos só passando por uma nuvem Uau, olha, o céu voltou Viva! Grande balão, grande balão Maior do que o sol e a lua Voando alto, lá no céu Voando, voando, continua Olha, Ted Estamos voando bem alto Peppa, cuidado para não deixar o... Ted! Eu deixei o Ted cair Não se preocupe, Peppa Vamos salvar o Ted Segurem firme Nós vamos descer A dona Coelha está fazendo o balão descer para eles salvarem o Ted Não estou vendo o Ted em lugar algum Olha ele ali O Ted ficou preso numa árvore Acho que vou usar esta âncora para pegar o Ted Devagar Devagar Pronto O papai salvou o Ted Ted! Viva! Nossa, ninguém está olhando para onde estão indo Cuidado! Tem uma árvore aí Segurem-se! Primeiro o Ted ficou preso numa árvore Agora nós é que estamos presos Papai Pig, sabe onde estamos? Estamos perdidos, não é? É, sim Olha, pessoal! É a casa da vovó e do vovó Pig Sim! Nós devemos estar no jardim do vovô Como eu pensei Olá! Olá, vovô e vovó Pig Puxa vida! Olá, dona Coelha, tudo bem? É, pode nos ajudar Vovó! Nós não conseguimos descer Não se preocupem, eu trouxe uma escada Viva! Estão todos descendo do grande balão Escuta, vovó! Escuta, vovó! A dona Coelha nos levou para dar um passeio no balão dela Puxa, impressionante! Eu acho que a coisa mais impressionante que eu tenho aqui É um bolo de chocolate feito em casa Bolo de chocolate feito em casa Que delícia! Sabe, papai, esse foi o melhor passeio de balão E esse foi o melhor bolo de chocolate O aniversário do George Hoje é o aniversário do George Ainda é muito cedo George, ainda é muito cedo Dinossauro! Volta para a cama Está parecendo que alguém acordou bem cedo Feliz aniversário, George O George me acordou Você acordou todo mundo no seu aniversário, Peppa Mas foi diferente Era meu aniversário E hoje é o aniversário do George Feliz aniversário, George Aí está o seu presente, George Dinossauro! Eu sabia que o presente ia ser alguma coisa de dinossauro Aperta ele aqui, George Que susto, papai George, eu fiz um cartão de aniversário para você Adivinha qual é o desenho? O George não consegue adivinhar Eu ia desenhar uma flor bem grande O George não gosta de flor Mas aí eu acabei desenhando um dinossauro Mas que desenho bonito, Peppa É, eu desenho muito bem, papai Agora, como é aniversário do George Nós vamos a um lugar surpresa Oba! Vamos lá! Que lugar é esse? Você vai ver Toda a família está indo para um lugar surpresa Nós vamos ao circo? Não, mas também é um lugar ótimo Já sei, no cinema Não, bem melhor Eu não consigo adivinhar Para onde será que eles estão indo? Chegamos! A família chegou no museu Por que estamos no museu? Vamos lá, você vai ver Qual será a surpresa do aniversário do George? Vamos, George Do que você mais gosta no mundo todo? Dinossauro Dinossauros A surpresa do aniversário do George É uma visita à sala de dinossauro do museu São esses dinossauros bobos de novo Dinossauros Não se assuste, George Não é um dinossauro de verdade Veja, filho É só um robô Olhe bem Eu piso aqui E ele E ainda tem uma outra surpresa Todos os amigos do George e da Peba estão aqui Surpresa! A dona coelha fez um bolo de aniversário para o George Será que alguém consegue adivinhar como é o bolo? Um bolo de dinossauro? Isso mesmo! Adivinhou direitinho, Peba Feliz aniversário, George! Tenho uma última surpresa Me sigam Qual será a última surpresa? O que você acha que é, Peba? Só pode ser alguma coisa que tenha a ver com dinossauros O que é isso? Eu só preciso encher de ar Já sei! Já sei! É um castelo pula-pula! A Peba adora castelo pula-pula Mas se é para o George, por que não tem alguma coisa a ver com dinossauros? É um dinossauro Um dinossauro pula-pula Viva! O George adora dinossauro pula-pula Todos adoram dinossauro pula-pula Que legal! Feliz aniversário, George! Amigo faz de conta A Suzy veio brincar com a Peba Olá, Peba Olá, Suzy Este é o meu novo amigo Peba, este é o Léo Leão Cadê ele? Não tem ninguém aí A Suzy criou um amigo de faz de conta Você não está vendo ele, Peba? Vamos jogar bola? Tá bem Pega aí, Léo A Peba jogou a bola para o amigo de faz de conta da Suzy O Léo não sabe pegar a bola Sabe o que é? É que ele não gosta de brincar disso O que o Léo gosta de fazer, então? Ele gosta de rosnar E será que ele vai rosnar agora? Hum, vai! Mas não foi você? Não, foi o Léo Olá, Léo A Peba está fingindo que consegue ver o Léo Léo Você também quer ser meu amigo? O que ele disse, Suzy? Ele fez assim Isso quer dizer que sim Peba, Suzy Vocês querem comer um pedaço de bolo de frutas? A mamãe cortou duas fatias de bolo de frutas para Suzy e a Peba Mamãe, a Suzy tem um amigo de faz de conta E o nome dele é Léo Leão Ah, é? E ele também gosta de bolo de frutas? Uau! O Léo adora bolo de frutas Não seja boba, Peba Esse não foi o Léo Foi você O Léo prefere bolo de chocolate Bolo de chocolate não tem Será que ele não come o de frutas? Uau! Tá, ele prova um pedacinho A mamãe está dando uma fatia de bolo para o amigo de faz de conta da Suzy O George está brincando com o senhor dinossauro Dinossauro! Uau! George! Você está sentado em cima do Léo O George não sabe que a Suzy tem um amigo de faz de conta O Léo acabou de me dizer que ele não quer mais bolo Então George pode comer Vamos brincar lá em cima? Sim, vamos brincar com fantasias Eu perguntei para o Léo O Léo disse que gosta de brincar com as fantasias Ótimo! Vamos, Léo A Peppa e a Suzy estão brincando com as fantasias A Peppa será uma fada Suzy, você pode fazer um desejo O meu desejo é ser a Rainha Suzy Então, Suzy, o Léo pode ser o nosso bufão Mas ele não quer ser o bufão Ele quer ser o rei Aqui está o papai Aqui está o papai A mamãe me disse que você tem uma visita muito especial É só a Suzy que está aqui comigo, papai Tem certeza de que não tem mais ninguém, Peppa? Tem mais alguém sim O nosso rei Léo É uma honra conhecê-lo, rei Léo O papai está fingindo que consegue ver o rei Léo Devo dizer que a sua juba é uma beleza Ah, sim Sim Mas o Léo vai entrar em poças de lama sem botas? Ah, eu esqueci O Léo também está usando botas Olha só o Léo E ele também está pulando Todos adoram ficar pulando em poças de lama Até mesmo amigos de faz de conta Pintando Hoje a Peppa e o George vão pintar Nós precisamos colocar um jornal velho na mesa Sim O papai está lendo seu jornal Vocês podem ficar com o meu jornal quando eu acabar de lê-lo Está bem Viva! Agora podemos começar a pintar George Bobinho Criança grande não coloca a mão no balde de tinta O George adora pintar com as mãos A Peppa adora pintar com as mãos Muito bom Será que pode me dar uma batata, mamãe? Elas ainda não estão cozidas, papai Você está com fome, papai? A batata não é para eu comer Prestem atenção O que o papai está fazendo? Uau! E agora, quem sabe o que é isso? Isso é uma flor Papai esperto Eu adorava pintar quando eu era um porquinho Onde estão as minhas antigas coisas de pintura? Papai, por que você está usando esse chapéu engraçado? Esta é a minha boina Vocês sabiam que ela me dá muita vontade de pintar quadros? Ah, o que será que eu vou pintar? Bem escolhido, George Vou pintar a velha cerejeira O que é isso? Isso é um cavalete, Peppa É para apoiar a minha tela E o que é uma tela, papai? É como se fosse um papel para pinturas muito especial Isso é pasta de dente? Não, Peppa Essas são tintas especiais para artistas adultos Pronto Com que cor nós vamos começar? Vermelho Por que o vermelho, Peppa? Porque vermelho é minha cor preferida Mas antes, temos que pintar o céu Olhe, qual é a cor dele? É azul claro Muito bem Vamos começar com o azul Agora para a cerejeira Precisamos de verde para as folhas Mas não tem verde Tudo bem Se misturarmos tinta azul com tinta amarela Vamos ter o verde A mistura de azul com o amarelo dá verde Que folhas verdes lindas E também tem a grama Mas e os galhos, papai? Nós não temos nenhuma tinta marrom Podemos fazer o marrom Misturamos o verde com o vermelho A mistura de verde com vermelho dá marrom O papai pinta o tronco e os galhos da árvore Uau! Papai, posso pintar as cerejas? Claro, Peppa Coloque o seu dedinho na tinta e salpique a árvore Um, dois, três Muito bem Agora é a vez do George Você é um ótimo pintor, George Olhem, a pintura está pronta Viva! Oh, são os patos Olá, Dora Pata Nós estamos pintando Os patos estão correndo na tinta do papai Xô, xô Patos levados Xô, xô Fiquem longe das nossas tintas Oh, 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 oh Ah, não Os patos deixaram pegadas na pintura Ah, puxa Mas que barulheira foi essa? Mamãe Os patos estragaram toda a nossa pintura Hum, deixa eu ver Os patos estão deixando pegadas de tinta no jardim Iguais às da pintura A pintura do papai não está estragada, Peppa Ela está perfeita Viva! Oh, sim Sabem? Eu sou muito bom pintor, crianças E os patos também Ha, ha, ha O trenzinho do vovô A Peppa e o George vieram brincar no jardim da vovó e do vovô Que barulho é esse? O vovô está fazendo alguma coisa Olá, Peppa e George Vocês chegaram bem na hora Porque eu acabei de terminar Você acabou de terminar o quê? Hi, 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 hi Eu vou mostrar Um trenzinho de brinquedo Não, não é um brinquedo Essa é a Gertrude É uma vinhatura de locomotiva Mas ela não precisa de trilhos para andar Ah, não Eu coloquei rodas de carro na Gertrude Assim, ela pode ir aonde quiser Vovô, nós podemos andar na Gertrude? Podem subir Vamos a todo vapor Tchauzinho, vovô Até mais tarde A Peppa e o George adoram o trenzinho do vovô O trem do vovô faz tchu 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 tchuu tchu tchuu tchu tchuu 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 t Bora, vejo que tem um trenzinho de brinquedo. Como? A Gertrude não é um brinquedo. E como é que vai esse seu carrinho? Carrinho, você disse. O meu caminhão-reboque é um veículo de verdade. Vovô, será que eu posso andar no trem? Você que sabe, Danny. Você prefere brincar de trenzinho do que... Obrigado, vovô. Até mais tarde. A Dona Coelha está dirigindo o ônibus escolar. E à esquerda, podemos ver algumas colinas com árvores. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Todos os amigos da Peppa estão aqui. Nós podemos andar no trem? Ah, eu estou fazendo um passeio educacional com as crianças. Por acaso o trem é educacional? Ah, mas é claro que é. Ah, agora, crianças, levante a mão quem quiser andar no trem. Eu, eu, eu. E levante a mão quem quiser ficar no ônibus. Está bem. Todos vocês podem andar no trem. Eu vou seguindo vocês. O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu. O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu o dia todo. Mas quanta lama. Não queremos ficar atolados. É melhor pegar outro caminho. É só um pouco de lama. Vamos lá, Gertrude. Você consegue. Vamos lá, ônibus. Você consegue. O ônibus atolou na lama. Ah, puxa. Olá, dona coelha. Está tudo bem? Eu estou atolada. Você pode me socorrer? Mas claro. O seu caminhão tem força para isso? Mas é claro. Conseguiu? Ah, não. Precisamos de um veículo com muito mais potência. Será que eu posso ajudar vocês? Eu posso resolver isso sozinho, mas muito obrigado. Eu tive uma ideia. O trem do vovô Pig pode me tirar da lama. Ah, boa ideia, dona coelha. O trenzinho do vovô vai tirar o ônibus da lama. Vamos a todo vapor. Vamos lá, Gertrude. Vamos lá, Gertrude. Viva! Ha, ha, muito bem. Impressionante o que um trem de brinquedo pode fazer. Como eu já disse, a Gertrude não é um brinquedo. A nossa Gertrude é o melhor trem que existe no mundo todo. O porquinho bebê. A Peppa e o George estão indo visitar a prima mais velha deles, a Chloe. Hoje, além de verem a Chloe, vocês vão conhecer um bebezinho. A Peppa e sua família chegaram na casa da Chloe. Olá! Olá, pessoal. Olá, Peppa e George. Esta é Chloe, a prima mais velha da Peppa e do George. Mas onde está o bebezinho? Aqui está o bebezinho. Oh! O bebezinho é um porquinho pequenininho. Giu, guiu, guiu. Olha só que belezinha. É uma menininha? Não, ele é um menino. Oh, queria que fosse menina. Eu também. O George ficou feliz por ser um menino. Dinossauro! Acho que o bebê é pequeno demais para brincar com dinossauros. George, o bebê não quer brincar com você. O bebê quer brincar comigo. Peppa, o bebê é pequeno demais para brincar com bola. Mas se ele não pode brincar com dinossauro, nem com a bola, o que ele pode fazer? Ele come e dorme. E faz isso também. Tia Pig, será que eu posso segurar o bebê? Sim. Se você for cuidadosa, pode segurar o Alexander, tá? Alexander? É o nome dele. Bebê Alexander. Mas que nome grande para um porquinho tão pequeno. Ele é bonitinho. Mesmo sendo um menino. Ah, que cheiro é esse? Talvez esteja na hora de trocar a fralda do Alexander. Ah, mas que nojo. Peppa, você quando era pequena também usava fralda. Eu não usava, não. Mamãe, posso brincar com a Peppa e o George no jardim? Pode. Chloe, você acha bom ter um irmão bebezinho? É. O Alexander é um amor. Bem que o George ainda podia ser um bebezinho, não é mesmo? Já sei. O George pode fingir que é um bebê. E deitar no meu carrinho de boneca. Ótima ideia. Não. O George não quer ser um bebê. George, se você fingir que é um bebê, juro que serei boa com você para sempre, sempre e sempre. O George está pensando. E pode brincar com os meus brinquedos. O George está pensando mais. E quando chegarmos em casa, pode brincar com os meus brinquedos. O George já decidiu. Mas olha só que bebezinho lindo. Aqui estão a Dendy, a Suzy, a Rebecca e a Zoe. Olá! Por que o George está no carrinho de boneca? Esse não é o George. Esse é um bebezinho. Como ele é lindo! O George é um bebezinho de mentirinha. É um menino ou é uma menina? Menina! O George não quer ser uma bebezinha. Está bem. É um menino. Eu tenho biscoito. Será que o bebezinho quer comer um? Ah, não. Ele não pode comer biscoito. O George gosta de biscoito. Talvez ele possa comer um biscoito. Puxa, ele é tão esperto. E tão lindinho. E muito engraçado. Esse é o melhor bebezinho que eu já vi. O George gosta desta brincadeira. Aqui está a Tia Pig com o bebê Alexander. Uau! Puxa, olha só. Um bebezinho de verdade. Mas como é lindo! Nossa, mas que lindo! Ah, puxa. O George estava gostando de ser o bebezinho. Ah, George. Não chora. Você será sempre o meu bebezinho. Acho que é hora de outra brincadeira. Que tal você brincar com o senhor dinossauro? Nossa, mas que lindo! O George gostava de ser o bebezinho. Mas ele prefere ser o George. O vovô no partinho. O vovô Pig está cuidando da Peppa e do George hoje. Agora, vovô, eu vou dizer como as coisas funcionam. Esse é o escorrega. Você sobe por um lado e escorrega pelo outro. E todos têm a sua vez. Eu sei o que é o escorrega, Peppa. Eu costumava brincar em um quando eu era bem pequenininho. Também tinha balanço nos velhos tempos, vovô Pig. Nós tínhamos balanços e gangorras. E também um carrossel. Mas o meu favorito era o escorrega. É o meu favorito também. Todos têm a sua vez de ir ao escorrega. Richard levado. Sabe que tem que esperar a sua vez. O Richard coelho acha difícil esperar a sua vez. Puxa, não é fácil ser tão pequeno. Não é, Richard? E já que o Richard é pequeno, eu acho que ele não devia ter que esperar. Eu não mudaria as regras se eu fosse o vovô Pig. Bobagem. As crianças entenderiam, não é mesmo? Mas, vovô, o George é pequeno e está esperando a vez dele. É, George é pequeno. Então, ele não deveria ter que esperar. Ah, puxa, o Richard e o George não deixam mais ninguém escorregar. Vovô, quando nós podemos brincar no escorrega? Não se preocupe, Peppa, porque eles não vão ficar por muito tempo. Ai, estou cansada de esperar. Eu também. Vamos brincar no balanço. Aqui está o Pedro no balanço. Pedro, eu posso brincar agora? Eu só vou balançar mais um pouquinho, tá bom, Peppa? Poxa, mas você está no balanço há um tempão. Vovô Pig, o senhor pode me balançar um pouco, por favor? Eu acho que agora é a vez de outra pessoa, Pedro. Mas daqui a pouco eu vou para a minha casa. Ah, entendi. Aí é diferente. Eu vou balançar você. Mas peraí, vovô. Estou cansada de esperar. Eu também. E eu? Vamos brincar no carrocél. Todo mundo quer ficar no carrocél. Tem muitas crianças em cima do carrocél. Podem sair todos. Mas, poxa, vovô Pig, eu que estava aqui primeiro. Ah, nesse caso, você pode voltar para o carrocél. Eu preciso ir também. Ah, e precisa por quê, Rebeca? Ah, porque em breve será meu aniversário. Ah, tudo bem, então. E aí? Está certo. Vocês todas estão prontas? Sim! Pare! Não tem nenhum menino no carrocél. Ah... E agora, finalmente estão todos prontos? Eu estou usando óculos. Eu posso ir, por favor? As crianças estão fazendo as suas próprias regras. Eu preciso ir porque eu gosto de cenouras. E agora? Estão todos prontos ou não? Não. Eu tenho que ir porque eu posso fazer isso. Aí vem a mamãe Pig. Como está se saindo, vovô Pig? Ah, eu estou confuso. As regras do parquinho são muito complicadas. Há apenas uma regra, vovô Pig. E ela é... Todos têm que esperar a sua vez. Até mesmo os menores. Até mesmo os menores. Até mesmo os mais velhos, como o vovô. Até mesmo os mais velhos, como o vovô. No parquinho, todos têm a sua vez. A Peixinha Gold É uma linda manhã de sol. Papai Pig vai de carro para o trabalho. Café da manhã, Gold. Mamãe Pig está alimentando a Peixinha Gold. Mamãe, a Gold não está comendo. Ah, será que ela não está muito bem? Vou ligar para a Doutora Hamster. Doutora Hamster, veterinária falando. Olá, Doutora Hamster. A Peixinha Gold não está comendo. E ela parece triste. Ah, então é melhor você trazer a Gold para que eu possa ver. Ah, o papai levou o carro. Como vamos até a veterinária? Podemos pegar o ônibus. Ah, que bom. Essa é a parada de ônibus. Aqui diz que o próximo ônibus passa às 10 horas. E que horas são? 10 horas. Quantas passagens? Uma para a mamãe e duas para pequeninos. E uma para o peixe, por favor. O peixe vai de graça. Segurem firme. Senhor Touro está esperando pelo ônibus. Uma passagem para a loja de música, por favor. Olá, senhor Touro. Vamos levar a Gold à veterinária. Ah, puxa. Está se sentindo mal, Gold? Ela não fala. Ela é um peixe. É claro. Será que ela gostaria de ouvir uma música na minha tuba? Que som engraçado. É por isso que estou indo à loja de música, para consertá-la. Senhora Ovelha, Senhora Gato, Senhor Zebra e Madame Gazela entraram no ônibus. Oh, oh, quatro passagens para o supermercado, por favor. Olá, Madame Gazela. Nós estamos indo levar a Gold até a veterinária. Oh, a Gold não está bem? Eu acho que ela gostou de você. A roda do ônibus roda, 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 roda. A roda do ônibus roda, roda, pela cidade. Supermercado. Tchau. Loja de música. Tchau. Última parada veterinária. A veterinária ajuda o bichinho doente a melhorar. Oh, então essa é a triste peixinha que não quer comer. Sim, olha isso. Gold comeu a comida. Mãe, ela não comeu em casa. Será que a Gold estava aborrecida em casa? A interessante viagem deve ter animado ela. Ah. Você tem uma peixinha saudável e feliz. Ela é adorável. Obrigada, doutora Hamster. A mamãe, a Peppa e o George vão para casa no ônibus. O Senhor Touro vai para casa com a sua tuba consertada. Está novinha em folha. Madame Gazela e seus amigos vão para casa com suas compras. Vejo que a peixinha Gold está feliz de novo. Sim, foi o passeio de ônibus que fez ela melhorar. O peixe no aquário roda, 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 roda. O peixe no aquário roda, roda pela cidade. Olá, onde vocês foram? Nós levamos a Gold na veterinária. E agora ela está melhor. Ah, puxa, a Gold está com tosse. Acho que devemos levar a Gold amanhã de novo à veterinária. Eu posso levar vocês de carro. Não, papai. Nós queremos ir de ônibus. É, legal. Tudo bem. Nós vamos de ônibus. Viva! Todos gostam de passear de ônibus. Em especial, a peixinha Gold. Parque de diversões. Hoje, a Peppa e sua família vão ao parque de diversões. Adoro parques de diversões. Escorrega, escorrega. O George quer ir ao escorrega. Tudo bem, vejo vocês depois. Vejo vocês depois. Venham, venham. Pesquem o pato e ganhem um ursinho gigante. Mamãe, nós podemos tentar. Tudo bem. Custa só um real. Um real? Tudo por uma boa causa. Ganhe um urso gigante, mamãe. Eu vou tentar, Peppa. Mas eu não acho que seja tão fácil. Você está certa. Não tem nenhuma chance. O quê? É impossível. Isso é um desperdício de dinheiro. Ah, é? Vamos ver. A mamãe Pig ganhou. Viva! Foi incrível. Tome seu urso gigante. Não prefere um urso de pelúcia menor, Peppa? Não, minha querida. Olha, mamãe. Um urso gigante. É grande demais. Não, não é. O George e o papai Pig estão na fila para o escorrega. Hum, é um pouco alto, George. Tem certeza de que quer ir? Um real, por favor. Um real? Tudo por uma boa causa. Ah, puxa. É um pouco alto demais para o George. Não se preocupe, George. Eu vou com você. Custa um real. Por favor. O George não tem mais medo de altura. É um pouco alto, não é? Eu vou descer pelas escadas. A escada está cheia de crianças. É por aqui que se desce o papai Pig. Ah, tudo bem. Venham, venham. Se acertarem o alvo, vão ganhar um urso de pelúcia gigante. Isso é fácil para você, mamãe. Não queremos ganhar outro urso gigante, Peppa. Não se preocupe. Você não vai ganhar. Mulheres não são boas nisso. Desculpa, o que você disse? Trata-se de um jogo de habilidade. Ah, é? E quanto é para jogar? Uma prata. A mamãe Pig ganhou. Inacreditável. E aqui está seu urso gigante. Viva! Eu quero um urso como aquele, mamãe. São muito grandes. Não, não são. O papai Pig e o George estão na roda gigante. Segurem firme. Ah, é realmente alto. Ainda bem que acabou. São cinco voltas por apenas um real. Cinco voltas? Ah, ah, não. Venham, venham. Testem a sua força no velho jogo do martelo. O que temos que fazer? Você bate nesse botão com esse martelo. Se o sino tocar, você ganha um prêmio. Não precisa de habilidade, mas você precisa ser forte. Eu vou tentar. Um real. Não deu. Eu sou forte. Eu vou tentar. Cheguem todos para trás. Tenha cuidado, papai Pig. Você não está em forma. Oh, oh. Sim, papai Pig está um pouco gordinho. O quê? Só estou dizendo que o papai Pig está com uma barriga muito redonda. Me dê esse martelo aqui. Minha nossa. Eu nunca tinha visto nada parecido. Ganhou todos os ursos gigantes que nós temos. Viva! Mamãe, nós podemos dar esses ursos para os meus amigos? Que ótima ideia, Peppa. Obrigado, Peppa. Mais que gentil. Obrigada. Muito obrigada. Os números. É dia de escola para Peppa e seus amigos. Oh, oh. Crianças, hoje nós iremos aprender sobre os números. Alguém sabe para que servem os números? Os números servem para contar? Sim, Peppa. Quem gostaria de contar agora? Eu, 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 eu. Tudo bem, Pedro? Ah, um, dois, três, quatro. Pedro contou até quatro. Muito bem, Pedro. Alguém pode contar mais do que quatro? Eu, eu, eu. Rebeca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. A Rebeca contou até sete. Excelente, Rebeca. Madame Gazela. Sim, Candy. Minha mãe consegue contar até dez. Uau! Sim. Depois do sete tem oito, nove, dez. Oito, nove, dez. Isso, muito bem. É hora de brincar. A Rebeca, a Zoe, a Suzy e a Peppa. Todas gostam de pular corda. Eu gosto da areia. Eu gosto do mar. Eu gosto da Suzy para comigo pular. Eu gosto de pingo. Eu gosto de pongo. Eu gosto da Zoe para pular ao longo. Ah, já sei. Vamos ver quem pode pular mais tempo sem parar. Eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A Zoe ganhou. Viva! 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 Pedro, quer brincar de pular corda com a gente? Não, obrigado, Peppa. Eu estou com um bambolê. Roda, agita, roda, agita, roda, agita, sim. Bambolês, bambolês. Um, dois, três. Uuuh! Quanto você consegue fazer sem parar? Um milhão e três. Uau! Isso é muito. Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faram oito. Eu estou um pouco cansado. Eu vou fazer o resto mais tarde. Você pode rodar bambolê, Emily? Eu posso fazer do meu jeito especial. Emily está rodando bambolê com sua tromba. Viva! Eu acho que foram mais ou menos cem. O George quer brincar de pular sapo. George gosta de brincar de pular sapo. Todo mundo pula no sapo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A hora de brincar acabou. Madame Gazela, agora conseguimos contar até dez. Muito bom. Mas nós precisamos brincar para fazer isso. É claro. Richard, Edmund, tragam a corda de pular mais longa. Olá. Eu vim para buscar a Peppa e o George. Papai, está muito cedo. Não se preocupe. Quer jogar conosco? Ah, tudo bem. Todos estão prontos? Prontos! Contando até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, 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 ah. Oh, parece cansado, Papai Pig. Estou bem. Eu poderia pular até cem. Boa ideia, Papai Pig. Vamos até cem. Ah, talvez até vinte. Tudo bem. Até vinte. Ok, dois. Escavação na estrada. É um lindo dia de sol. A Peppa e sua família vão para o parquinho. Estão todos prontos? Sim, Papai Pig. Então vamos lá. Nós vamos ao parquinho. Nós vamos ao parquinho. A Peppa e o George adoram ir ao parquinho. Por que nós paramos? É um engarrafamento. Não acredito. Mas nós precisamos chegar até o parquinho. Não se preocupe, George. O trânsito está andando de novo. Pare! O Sr. Touro parou o trânsito. Qual é o problema, Sr. Touro? Nós estamos escavando a estrada. Tem água saindo do chão. Olhem. Sim. É por isso que estamos aqui, para consertá-la. Vai demorar muito, Sr. Touro? Vai demorar o tempo que for preciso. Cava, cava. O George gosta de trazer. Assim, Sr. Rinoceronte. Está bem, chefe. O Sr. Touro é o chefe. Sr. Touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água que está quebrado no subsolo. Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada. Uau! Nós fechamos a água. George, agora guinastes. Guinastes, guinastes. Nós retiramos o cano velho. E colocamos um novo. Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, Sr. Touro. Sem problema. Tchau! Vejo vocês depois. Ah, puxa. O George não quer deixar o Sr. Touro. Nós vamos ao parquinho. Não chora. Pode brincar de cavar e brincar de guindaste na caixa de areia. E nós veremos o Sr. Touro de novo no caminho para casa. A Peppa e sua família chegaram ao parquinho. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Edmond Elefante e Richard Coelho estão brincando na caixa de areia. Vamos brincar na caixa de areia. Tudo bem. Parem! Qual o problema? Nós estamos escavando a estrada. E eu sou a chefe. Será que vai demorar muito? Vai levar o tempo que for preciso. Tá bom? Temos que fazer um buraco. Depois nós tapamos. E a estrada está consertada. Viva! Peppa, George, está na hora de irmos para casa. Ah, puxa. O George ainda não quer ir para casa. No caminho para casa, George. Nós vamos ver o Sr. Touro cavando a estrada. Tchau, pessoal. Tchau, Peppa. A Peppa e o George estão ansiosos procurando pelo Sr. Touro de novo. Cava! Aqui estamos nós. Ah, o Sr. Touro não está aqui. O Sr. Touro deve ter terminado e foi embora. Ah, o Sr. Touro está quebrado de novo. Não, Peppa. Dessa vez são os cabos elétricos que estão com defeito. Sr. Touro, como é que o Sr. conserta os cabos elétricos? Nós escavamos a estrada! Peppa e George adoram quando o Sr. Touro cava a estrada. Todos adoram quando o Sr. Touro cava a estrada. Vem, View, View... Legenda por Sônia Ruberti